Se você está preparando para fazer aquele churrasquinho em final de semana, hoje é sexta-feira, né? É dia mundial do churrasco, da carne, da cerveja e final de semana a galera se reúne. Mas olha, eu tenho uma notícia para você, viu? Vem cá, a carne está mais cara, todo mundo já sabe, né? Mas o Procon de Joinville divulgou uma pesquisa mostrando que o preço do produto aqui na cidade pode ter até 82% de variação de um supermercado para o outro, viu? É, vamos falar ao vivo com o Maicon Costa? Aqui, corta aqui para um aqui, Maicon, cadê ele? Olha só, está aí o Maicon, mas a carne não é o único item do churrasco que tem tanta variação de preço, não é verdade? Me diz aí, o que do kit aí tem uma variação considerável? Exatamente, Albert, além das carnes, o pacote do sal grosso também teve uma diferença enorme. 494% variação de preço de um estabelecimento para outro. Para a gente ter uma ideia, em um supermercado o pacote era vendido a 99 centavos, em outro comércio foi encontrado a 5 reais e 89 centavos. Já em relação à carne, a maior diferença de preço está na fraldinha, que durante a pesquisa do Procon foi encontrada a 21 reais e 90 em um supermercado, em outro estabelecimento era comercializada a 39 e 90. A picanha também foi destaque nessa variação, o preço mais baixo encontrado foi de 43 reais e 95 centavos em um estabelecimento, em outro foi achada a 79 e 90 centavos. Mas em meio a tanto aumento, nós temos boas notícias, diminuição no preço do carvão vegetal de 3 quilos e também no preço do lombo. A pesquisa completa do Procon você encontra no site da Prefeitura. E é muito bom fazer aquela velha e boa pesquisa de preço, porque como a gente viu, a variação é grande. Imagina, o sal 99 centavos em um estabelecimento e 5 e 89 em outro, quem pesquisa economiza. Elber, vamos fazer um churrasquinho hoje, mas assar lombo que está mais barato. É verdade, mas assar lombo que está muito melhor, mais barato, não dói no bolso e a gente consegue ainda reunir os amigos e fazer aquele belo churrasco. Daqui a pouco a gente conversa mais, está aí.